Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo Tava bombando aquela cena de modelos Sabe? Sim Modelos tipo da rua mesmo, street Sabe? Não precisa ser Altão, tipo Magrinho, a menina não precisa Ser magrinha, tipo Tá ligado? É, bagulho mais real mesmo Isso, mais real Aí eles falaram, mano, eu acho que vocês Vocês, por ser dois, tem o perfil E aí A gente começou a entrar na área de modelo Também, então duas coisas, nós tava estudando Trabalhando Nós tava gravando música no Spike Porque assim, o Spike foi o único que tinha Microfone quase em casa Então o geral vai na casa dele pra gravar Então tipo, Spike foi o cara Que tipo, mano, fez a recai Tá ligado? O Derek Mano, o Derek foi quem criou E o Spike Que, mano, fez as paradas Acontecer Então gravaram no Spike e tipo Tentando tirar fotos na rua Pra postar no Face, no Insta Mano, fez bombava, lembra? Nossa, fez bombava Ninguém conhecia nós, mas um cara de curtida Aquela época era por causa do Face, né? Sim, porque tipo, nós era conhecido no Solê No Solê, é A gente era conhecido no Solê Que foda Aí tipo, a gente fazia isso Aí quando teve o show No Rio que nós foi, tá ligado? Tipo, nós voltou pra faculdade Aí nós tinha perdido O que é que a gente chama? Estágio, tá ligado? Uma aula de estágio Aí a gente já tava tipo No quarto semestre Tipo, nós não tinha pego Nenhuma Nenhum Nenhum DP Nenhum DP A gente não falhou em nenhuma matéria Sim Aí o que? É, falaram que tipo Se nós Tipo, por ter perdido Aquelas horas de estágio Nós vai ter que Tipo, perder a matéria Então nós ia pegar DP No estágio Nossa, mano Porque aí não vai dar pra cumprir as horas Tá ligado? Tem que fazer todas as horas Aí o que? Nós falamos Tá, Flávio, tudo bem Aí nós foi pra casa Esse mano tava trampando na farmácia Eu dava aula de inglês Numa escola lá Aí Mano Eu tipo Eu virei amigo, né? Do mano Lá Que tava lá na caixa lá Só que eu no início Eu entrei no estoque A uma das covas As coisas eu trampava Como mascote, mano Como assim mascote? Muitos dos meus amigos Já me viu Ele não sabia que era eu Tipo, mano A farmácia Era novo assim Porque é o que? Recado de a fé Mano, você conhece o escândalo? É do lado Eu não conheço Nunca fui Ah, não? Sério? Eu já fui Mas conheço É bem famoso É bem famoso Mano, do lado do escândalo Sério? Eu ia lá Eu passava na frente Já fui Já fui Pafletava lá Eu não sabia que era escândalo Só pra você saber, mano Aí tipo Porque, mano Era um posto de gasolina Assim Tem o que? Tem a conveniência Tem vários bagulhos E aí os caras abriam uma farmácia lá Só que ninguém comprava Aí eu tinha que usar o mascote Pra chamar os carros Ah, você se vestia de Isso Uma fantasia Da farmácia Aí eu fazia isso aí Aí tipo Cara, já fizeram de tudo Geral de carro Vai me vendo Mas não vai me ver Porque eu sou o mascote Porque eu sou o mascote Então tá suave Então tá suave Lá é o ar de motão Passa muito Mano, muito calo Aí depois Eu tipo Fui promovido Aí eu entrei lá Eu tava na caixa Aí foi lá que eu aprendi a fazer Atestado médico Falso Receio Aprende a fazer Receio da médica Mas tipo assim Não é Não é isso Fazer tudo, mano Você virou Eu virei o mestre, né O mano Sou trabalhadista O mano Salve a milha O mago Você é louco, mano O mago Você quer o atestado? Toma O mano Os cara que faz nutrição, tá ligado? Sim Não sei, mano O que tem com esse custo Todo mundo é assim, ó É, mano Os caras gostam de maniar Tá ligado, gente Ah E aí, eu vi que você trabalha na farmácia, hein Vai que eu mostro cara muito Tossa testosterona Vamos durar a testosterona ali Aí eu faço Então foi tipo, mano Foi esquiline Eu falei que eu ia levar limpo O rolê Porque eu, mano Eu faço a receita Eu levo pro rolê Naquela época Ninguém conhecia a linha Já tava querendo o bebê Mano, o bagulho Você era um mago mesmo do bagulho E descobriram? A casa caiu Caiu Aí eles descobriram Foi por isso que foi Mano, eu acho que Mano, mas aí tipo Nós não Sim A gente vacilou Então tem que pegar suspensão, né Certo Só que tipo Mano, a gente Tentou de várias maneiras Das maneiras certas, né Conversar com os caras Pra eles pegarem a visão De que, pô A gente pode ter vacilado Pode ter errado Mas não é Mas não tem que ser o final De tudo, tá ligado? Tipo É, primeira vez Vocês vacilou É, mano Tipo, a gente A gente passava em todas as provas Tá ligado? E A gente nem, tipo A gente nem fala Fala a língua como língua primeira, né E a gente veio de longe Mas vocês não acham que também A galera fica só esperando Mano, eu acho que O pessoal ficou sabendo de vai Mano, eu acho que sei lá A gente tava na mira já Eu acho que a gente A gente tava na mira do Glock A gente tava na mira já Mais inocente, assim Nós não sabia de muita coisa Então Umas informações Pode ter chegado nele E eles a gente nem tava fazendo Nem a gente não sabia Você devia estar oferecendo Pra todo mundo Não, mano Eu nem oferecia, tá ligado? Só que, mano Eu falava na aula E, mano Ô, mano A gente conhece um a outro, mano Tipo No Brasil, assim, mano Caralho Comprou aonde? Ah, demorou Tá ligado? Eu falo pra um a outro Fala pra um a outro Mas aí, tipo, assim, mano Ô, eu falei pro mano Tipo Nós Nós até tinha que entrar Com advogado Pra tentar manter a bolsa Porque falei, mano É Vocês Vocês tão dando Trinta dias de suspensão Pra nós E vai entrar o quê? As provas finais A gente não vai conseguir Fazer as provas finais E a gente vai ganhar Zero, zero Nas provas Nas provas finais E vai mandar pra Gana O seu O seu exaltado Aí vai chegar lá zero Você vai perder a bolsa Porque se não fez Você ganhou zero Sim Aí os cara Tá, 15 dias Mas aí os cara Deixou 15 dias E foi ainda Na época da prova Puta que pariu Os cara não mudava Por nada Aí, tipo Dá pra ver Tipo assim Eles dificultaram Dificultaram Não precisava Aí eu falei pra Caca Mano Se não fosse pelo trap Ou tipo As coisas de modelo Tá ligado? Mano Era uma oportunidade Assim De estudos Que nós ia perder Por quê? Porque nós errou Uma vez Então tipo Pra gente que nem nós Pra gente que não tem muita coisa Você não pode errar Por isso que eu tô falando assim É por isso que É os caras ficam esperando A nossa mãe Por isso que a nossa mãe Não gostava que nós saia Pra nada Fazendo nada Porque pra ela Você não pode errar Você tem que estudar É assim que você vai ser grande Só que a vida não é assim Somos seres humanos A gente erra A gente Mas aí Tipo Se você não Dá a segunda chance Pro cara Ele não vai ter Como ser alguém Na vida Concordo Concordo pra caralho Então tipo Eles não Deu a segunda chance Pra nós Então A gente pegou a bolsa Aí nós falamos Isso foi que ano? Isso foi 17? 17 Aí tipo Um ano depois A gente fechou lá Na faculdade Caralho Mano Foi lá que eu Mano Foi lá que eu falei Pra minha irmã Tei mano Ô Eu acho que a gente Tem que fazer isso Porque a gente ficou Um ano inteiro mal Mano Papo reto Um ano inteiro mal Pra caralho A gente não Entrava tipo De cabeça Nas músicas A gente não E a gente Reimava inglês E tipo A gente tava aprendendo Português ainda Pra tipo Tipo A gente já falava Português Mas agora pra escrever Fazer uma música É diferente Tipo Você tem que ouvir As músicas do lugar Pra você saber Como as pessoas escrevem Como as pessoas Falam Pensão Tá ligado A cultura Aí sim Tipo As gírias Assim Tá ligado Ou que você pode falar Que o outro vai se relacionar Tá ligado Então foi um pouco difícil Assim A gente pensa Mano Tá ligado Geral falando Você tem que começar A rima em inglês É É Português Português O papo Falei Mano Eu não vou conseguir Mano Eu nem nasci aqui Mano Como vou conseguir Falar das coisas Tipo Tá ligado E hoje vocês estão Desenrolando Suave Aí um dia do nada A Favoreira Né Slash A Favoreira Essa música é pesada Essa música foi tipo Mano Nossa terceira Segunda música Em português Assim Então tipo Se você vê Tá ligado Teve o nosso começo Lá Com a Ricard Em 2016 Mas depois Nós não tava soltando Nada Nós tava Parou Lenda Tipo Levando a sério Porque mano Coisa da faculdade Tipo mano Nós tinha que A minha mãe Ligava Chorando Tá ligado Nós tinha que Tipo ver O que nós Vai fazer Da vida Até agora A minha mãe Nem fala Direito Com nós Sim Porque a gente Faz isso Eu sabia que Toda vez que Ela vai falar Ela vai falar Disso Tipo Ela vai falar Da vida Que nós Tá levando Tipo pra ela Isso aí É vida De maluqueiro Sim Ela é isso aí Vida de vagabundo Ela vai falar E a gente Só não queria Vê ela assim Mas não dá Pra crucificar Ela também Não A gente ama Ela Não culpa Ela Mas A gente Entende Vocês não Pensem Dar Uma viajada Visitada Nela Ou é muito difícil A gente já foi A gente já foi Sim Fomos A gente já foi É que hoje em dia Nós não vai Tipo A gente não Foi depois Que perdemos a bolsa Porque aí É outra fita Aí ela vai Fazer nós ficar lá mesmo Entendi A minha mãe Se não chegar lá Ela faz nós Não vai trancar Vocês Não volta pro Brasil